Treinou ao longo dessa semana, não jogou, então entra descansado para enfrentar a equipe do Santos, lá na Vila Belmiro. Essa é uma vantagem boa aí para a equipe do Corinthians e a gente vai ter aí todos os detalhes desse jogo para esse final de semana. Lembrando que vai haver uma ação que está sendo divulgada nas redes sociais, tanto do Santos quanto do Corinthians, o clássico em prol das vítimas do litoral paulista. Isso, famílias precisando de muitas doações, então o Corinthians, juntamente com o Santos, vão doar todas as camisas dos jogadores através de um leilão, vai ser leiloado, que começa assim que a bola rolar no domingo, às 4 horas da tarde, tá bom? Vai ser uma ação, portanto, dos dois clubes, uma ação em conjunto, então para aquele torcedor que quiser dar o seu lance, pode ser feito através do set que vai leiloar as camisas de todos os 11 jogadores titulares do Corinthians e dos 11 titulares do time do Santos. O site é o Play for a Cause, tá? Isso mesmo, jogue por uma causa. Play for a Cause é o site, assim que a bola começar na Vila Belmiro, às 4 horas da tarde, começará os lances, então, para arrecadar o dinheiro, para ser revertido. As vítimas da Baixada, lá no litoral, também paulista, pessoas que estão precisando aí de muita ajuda e os dois clubes nesse clássico alvinegro se unindo para poder fazer essa diferença na vida de tantas pessoas. A gente ouve o Yuri Alberto, que comenta a respeito, né, sobre esse grande jogo que o Corinthians vai fazer, timão focado, portanto, né, para fazer esse jogão aí, esse clássico, contra a equipe do Santos na Vila Belmiro. Vamos ouvir o Yuri Alberto aqui no JR23. É, já estamos classificados, mas acho que a gente vai continuar mantendo o nosso papel, se impondo bastante. Esse é um jogo muito importante, é mais um clássico, um jogo decisivo e o grupo está muito preparado. A gente teve uma pausa aí boa para a gente recuperar das sequências de jogos que a gente teve, então a gente vai muito confiante para essa partida. O Roger me salvou ali, graças a Deus a gente saiu com a vitória, mas acho que esse jogo vai ser diferente. psicológico vai estar bem melhor, vou estar mais bem preparado também psicologicamente. Acho que a minha família me dá toda essa proteção, essa segurança. Então, acho que junto dos meus companheiros também a gente vai fazer um grande jogo. Esse é o Yuri Alberto, um time concentrado, um timeão focado para esse clássico contra o Peixe Domingo, na Vila Belmiro, às quatro da tarde. A gente repete um jogo que vai ter, portanto, as camisas dos dois times, onze titulares de cada lado sendo leiloadas. Play for a cause, é o salt, para que você possa fazer o seu lance e dar aí a doação no seu lance, para que o dinheiro seja revertido às vítimas dessas fortes chuvas que assolaram o litoral do estado de São Paulo.